Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Os moradores da costa do Catalão, comunidade de Iranduba, temem ainda mais prejuízos com o fenômeno das terras caídas. A vazante ganhou força e muitos barrancos às margens do rio começaram a desabar. No rio Solimões, quilômetros de terra apareceram. O nível do rio baixou e revelou esse cenário quase em frente a Manaus. A partir daqui, a paisagem começa a mudar. A vazante revelou grandes pontas de areia no meio do rio. Mas daqui em diante, os problemas começam a aparecer. Na costa do Catalão, uma comunidade de Iranduba, moradores temem mais prejuízos. Barrancos como esse estão prestes a desabar. Algumas famílias já perderam as casas. Essa líder comunitária nos mostra onde ficava a dela. Era bem pequena a casa. O restante dos tijolos e a coluna de concreto são de uma igreja que caiu há pouco tempo. Bem perto daqui, encontramos seu Edilson trabalhando. O motor que ele prepara é para levar água do rio até a casa dele nessa mangueira. Ele sobe e desce o barranco três a cinco vezes por dia. Procura cavar, fazer qualquer coisa para descer. Quando não dá hoje aqui, amanhã já dá para outro canto. Sei que a gente tem que dar um jeito, porque tem que vender. Os barrancos aqui têm em média de quatro a seis metros. O barranco é muito alto. Aí você imagina, as pessoas que moram nessa região precisam descer e subir isso aqui todos os dias. E alguns agricultores com a produção agrícola na cabeça. E o caminho, ele muda a todo momento, porque aos poucos o barro vai cedendo. A gente tem que saber exatamente onde pisa, senão escorrega. Quem não está acostumado, como eu, precisa ainda mais de atenção para chegar até onde os agricultores plantam. Nós conseguimos subir e já nos deparamos com uma plantação de cebolinha. Agora o detalhe, olha só. A plantação está a poucos centímetros do barranco. E os produtores correm risco de perder tudo. A plantação inteira está ameaçada. O que é que o senhor percebeu aqui, senhor Jorge? Essa terra rachada aqui, ela pode arriar de uma hora para a outra. Então vai a plantação todinha, olha. Aqui está rachado mais lá na frente, olha. Isso significa, senhor Jorge, que a gente está correndo risco aqui? Correndo risco. Então vamos sair, né? Vamos sair. Pode arriar a qualquer momento. A seca é o período de colheita nessa região. O calor tem sido grande, por isso a irrigação é ainda mais indispensável. Fica muito seco. Aí morre tudo em uma beirada dele. Queima a beirada dele. Seu Edson fica vigilante. Teme que a qualquer momento a plantação desabe rio abaixo. Seis meses inundado e depois que as terras saem, essa complicação, né? Devido ao verão, as terras que caem e o produtor está aí nessa luta. Os barrancos caem aos poucos. É algo comum nessas regiões assim que o rio seca. O fenômeno é conhecido como terras caídas. Aqui, pelo menos duas casas foram afetadas. Minha casa caiu, caiu várias casas aqui. Tem muita gente desabrigada. Outra preocupação é com a qualidade da água que vem do rio. Ela fica muito suja, né? Muito barrenta. Mas a gente utiliza de recursos como hipoclorito, né? Faz a decantação da água para poder o consumo humano, né? Ser próprio para o consumo humano. 62 famílias moram nessa comunidade. E a cada ano os moradores veem os terrenos ficarem menores. Depois da cheia, o solo fica encharcado de água. E quando chega vazante, o rio desce muito rápido e a água continua no barranco. E, portanto, a água mais o peso do solo provoca o desabamento, que é o fenômeno das terras caídas. Se a seca deste ano superar a de 2012, o fenômeno das terras caídas deve ficar ainda mais intenso. Nesse domingo, uma colisão entre duas motos na estrada Manuel Urbano, próximo ao balneário do Miriti, no município de Manacapuru, deixou uma pessoa morta e outras três feridas. Segundo a polícia, Josemar de Souza e a irmã Oneide Marques de Souza seguiam para um balneário, quando bateram em outra moto. Com o impacto da batida, uma mulher identificada como Francineia foi arremessada para fora da motocicleta. As outras três vítimas foram encaminhadas ao hospital do município. O estado mais grave é o de Josemar. O detalhe é que nenhuma das quatro pessoas usava capacete. A delegacia da cidade investiga o caso. O governador José Melo visitou hoje duas das principais obras para desafogar o trânsito aqui da capital. O primeiro trecho da Avenida das Flores deve ser entregue até o fim deste ano. O governador José Melo visitou alguns pontos de onde deve funcionar o novo sistema viário de Manaus. A Avenida das Flores e o Anel Leste devem auxiliar no trânsito, principalmente para os veículos de grande porte usados para o transporte de cargas. Quando for concluído o Anel Leste e o Anel Sul, nós teremos dois, três grandes sistemas viários que vão ser muito importantes para melhorar o trânsito na cidade de Manaus. Ao todo, a obra possui 17,6 quilômetros que vão desde a Avenida Margarida, no bairro Nova Cidade, passando pela Alameda Cosmo Ferreira até o Distrito Industrial. Aqui atrás de mim, o Parque Estadual Sumauma, que é conhecido pela diversidade de árvores centenárias. Para que o Anel Viário Leste e a Avenida das Flores terminassem de ser construídas, o governo montou um plano de contenção para que essas áreas não sejam afetadas. Mas isso, claro, aumentou o valor das obras. Nós tivemos que fazer um termo de ajustamento de conduta e ela passa ali na beira do Parque Estadual Sumauma. Tivemos que fazer reforço, tivemos que fazer estaqueamento para poder fazer a proteção que o Parque Estadual Sumauma requer. As obras de interligação da M010 também tiveram problemas na questão ambiental, devido à demora na aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. O primeiro trecho de interligação entre a Avenida das Flores com a rodovia M010 deve ser entregue em dezembro. Com 4 quilômetros de extensão, o motorista poderá trafegar até a Avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina. A poeira levantou nesse fim de semana em Presidente Figueiredo. O Veloterra movimentou a cidade e o público compareceu em peso na Corredeira do Urubuí para assistir a competição. Centenas de pessoas foram assistir a corrida de moto velocidade. 28 pilotos participaram do 5º Veloterra das Cachoeiras em Presidente Figueiredo. O local das provas foi na Corredeira do Urubuí. Os competidores foram divididos em 5 categorias. A poeira foi um dos obstáculos enfrentados pelos competidores. Na categoria 150 cilindradas, Sherman ficou em primeiro lugar e levou o título pela 5ª vez. Ela atrapalha um pouquinho a visibilidade, corre risco de acertar algum amigo, algum colega que está correndo, mas deu para correr bacana, tranquilo. Na categoria Master, Edmilson ficou em primeiro. E hoje vocês viram que o Presidente Figueiredo chegou no top, né? Todas as categorias a gente está bem colocado, primeiro e segundo lugar. Nenhum acidente foi registrado na competição. Segundo os organizadores, o esporte radical vem crescendo a cada ano no estado. Esse ano nós tivemos mais êxito na corrida, com muito mais pilotos e tivemos também vários adeptos ao esporte, que isso é muito bom. Traz as pessoas para participarem do Veloterra, que para a gente é muito gratificante. A Alain, ela não é motocross, velocross, motovelocidade, arrancada, ela é tudo que se direciona a duas rodas. Então, falou em duas rodas, é só nos convidar que a gente vem em qualquer modalidade. Mas quem disse que esse tipo de esporte é só para adultos? Neto de 10 anos, competiu como gente grande e levou o primeiro lugar na categoria Kid. Orgulho para o pai, que vibrava a cada ultrapassagem. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.